E a gente vai começar falando aqui sobre o Look, a nova plataforma streaming totalmente nacional. Ela oferece serviços de vídeos sob demanda, assim como o Netflix. Termos de plano e precificação muito parecidos com o Netflix, o diferencial fica por conta que eles alugam filmes independentes dos seus que você já tem disponível como assinante. Segundo informações, eles ainda vão disponibilizar a opção de você assistir os filmes offline. Isso daí é bem legal, dependendo do dispositivo que você tiver, você pode assistir o filme sem precisar estar conectado à internet. Dá uma conferida lá no site deles, vou deixar o link na descrição aí, vale a pena dar uma conferida. Eles têm um plano que você paga, assim como a Netflix, o primeiro mês é gratuito para avaliação, então vale a pena dar uma olhadinha lá. Valeu galera, vamos para a próxima. E a Sony anunciou que chega esse mês, agora em outubro, as novas TVs LED 4K ultra finas. A precificação inicial delas é de 19 mil, média de 19 mil reais nas lojas. O sistema operacional continua sendo Android, assim como as outras TVs de 2015, e ela vai estar disponível agora a partir desse mês aí. Ela já vem com suporte próprio para fixação na parede, que vai deixar ela a apenas 39 milímetros de distância em relação à parede. Vai ficar bem coladinha aí galera. E é isso aí galera, quando a gente tiver algum contato com essa TV aí, a gente faz um videozinho aqui mostrando o funcionamento dela. Mas a princípio, o diferencial dela é a questão dela ser ultra fina, tá? Em parte de aplicativos e tudo mais, ela continua muito parecida com as outras, pelo que deu para ver aqui com ela rodando. Vamos ver aí as próximas impressões dela aí. E agora a gente fica por conta da notícia que os novos processadores da Intel Core i7 começaram a ser vendidos nos Estados Unidos. O preço ainda é meio salgado, tá? O chip vai custar 370 dólares e por mais 50 dólares você pode experimentar os novos chips de vídeo da Intel, que vem integrado no modelo Core i7-5775C. É o chip Iris Pro Graphics 6200. Bom, o preço é meio complicado aí para a gente, mas já é legal saber que esse processador está sendo comercializado no mercado externo. Valeu galera, essa foi a parte de informática, agora entrando na parte de games. Então, e a gente fica aí com os dois principais lançamentos para outubro, que é o Assassin's Creed Syndicate, que vai ser lançado no dia 23 de outubro para PS4 e Xbox One. Importante essa notícia aí, porque para PC a versão só vai ser lançada no dia 19 de novembro, galera. Então o pessoal aí que curte jogar no PC vai ter que esperar um pouquinho mais. No site da Ubisoft está sendo vendida a versão Gold Edition. Ela vem com um revolverzinho maneirinho aqui. Muito show de bola, vale a pena dar uma olhadinha lá. E a segunda, mas não menos importante, novidade é o lançamento também de Halo 5 Guardians, dia 27 de outubro de 2015. Esse exclusivo para Xbox One. Para quem curte aí essa franquia aí de tiro em primeira pessoa, vale a pena dar uma conferida. Valeu, um abraço, até a próxima. Fui.